Olá, eu sou Ricardo Rocha, sou professor de Finanças nos programas do INSPE. E hoje quero falar para você sobre algo que me motiva tanto quanto dar aula. É o estudo da história da economia. Esse lugar tem muito a ver com a minha infância. Eu vinha muito aqui para o centro com a minha avó, tinha 7, 8 anos. Então essa questão de estar olhando a história da cidade acabou me despertando interesse em entender. Afinal, qual é a relação desses fatos históricos com a economia? O que a gente tem que imaginar? Que toda a pujança da economia do estado de São Paulo começou aqui, com os jesuítas, em janeiro de 1554. Então em São Vicente começou o ciclo da cana-de-açúcar. Bom, isso traz riqueza. Essa riqueza fez com que as pessoas subissem o Planalto. Então nesse local, que é o pátio do colégio, os jesuítas fizeram toda a construção do que a gente tem hoje como a maior economia da América Latina. Então isso aqui é o início do sucesso do estado de São Paulo. Então a história para as finanças não é você olhar datas ou nomes, mas é poder refletir. Que problema que ocorreu? Qual foi a solução? Por que foi essa solução? Então a gente olha o passado para projetar os desafios futuros e perceber como num dado momento algo que parecia de difícil solução, a solução foi encontrada. E os ciclos econômicos foram criando riqueza. E essa riqueza permeou a existência hoje de uma das maiores bolsas de valores do mundo, que é a BMS Bovespa. Um dos primeiros pregões aí no século passado da Bovespa era exatamente lá no pátio do colégio. Então tem uma relação muito forte, né? Não é só o simbolismo que tudo começa lá. A bolsa também durante alguns anos esteve lá. Se você olhar esse glamour das bolsas, aquele pregão viva-voz, né? O apregoar era o ato de gritar uma ordem de compra ou de venda, as pessoas anotando o último preço num quadro negro. Tudo isso faz parte da história da bolsa. É importante a gente entender que o processo de compra e venda não mudou. A maneira de negociar os ativos, sim. Por quê? Porque a tecnologia permite. Mas o mais relevante é como é que eu consigo inserir as pessoas nesse mercado, né? E mostrar que elas estão mais próximas do mercado financeiro de capitais do que elas pensam. Então é importante educar o investidor. É importante educar o executivo. É importante educar a sociedade. E esse é o papel do INSPER. É isso que a gente tem como objetivo. A história da economia do Brasil pertence a todos esses locais. O INSPER pode fazer parte do seu futuro. Comece já a transformar a sua história.